Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai, no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês esse pacote de letras de argila no formato PNG. Para vocês baixarem esse pacote é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo, vocês vão baixar um pacote zipado e aí assim que vocês terminarem de baixar esse pacote é só descompactar ele no computador de vocês, lá dentro vocês vão encontrar uma pastinha com todos os arquivos PNG lá dentro. Todos esses arquivos aqui, todas essas letras estão em alta resolução, então dá para utilizar aí em composições e montagens que vocês estejam fazendo no Photoshop com resolução alta e espero que vocês tenham gostado desse pacote, espero que tenham curtido o vídeo, se vocês gostaram por favor deixa aquele joinha, compartilha nas redes sociais, marquem os amigos, comentem, isso ajuda demais o canal a crescer e se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias por aqui, todos os dias eu trago dois vídeos para vocês, um no começo da tarde, outro no final da tarde, no começo da tarde é sempre um vídeo voltado para Photoshop, é um tutorial, uma dica, uma indicação de download e no final do dia é sempre a indicação de um site interessante para quem trabalha com design. E se você já estiver inscrito aqui no nosso canal e quiser se tornar um membro, clica aí no botãozinho embaixo, seja membro, tem três categorias diferentes, cada categoria tem um benefício diferente e os membros todos os meses contribuem aí com um valor simbólico para o site, é um valor bem baixo, mas que vai ajudar demais o site a continuar no ar e todo esse projeto do Tutorais Photoshop. Se vocês quiserem conhecer nosso blog também, vai aí na descrição do vídeo, tem o link para o nosso blog, para as nossas redes sociais e também para a nossa página lá no Hotmart. Então é isso aí pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.